Agora é hora de uma notícia importante, hein? Para tudo que você está fazendo por aí, olha só, assunto sério, dinheiro no bolso para você. Pegue agora o seu celular, isso aí ó, já pega o seu celular, pode ir abrindo na câmera para você aproveitar esta oportunidade. Você sabia que você consegue garantir a economia de pelo menos uma conta de luz no ano com a Evolua? Gente, é isso mesmo, hein? É bom demais, não é? É só apontar a sua câmera para este código que está aqui na tela, o QR Code. Aí você vai clicar em quer economizar, vai enviar a sua conta de luz e pronto, gente, a equipe da Evolua já vai ajudar você a economizar. Gente, é muito rápido, hein? Abriu o site, enviou a conta de luz, confirmou o seu cadastro, está pronto, agora é só esperar. Não perde tempo não, hein? Evolua a energia com você, de sol a sol.